Música Música São as voltas duas rimas, entendeu? Quem começa? Santo Rio começa, Nogueira começa Tem que rebatalhar, boa, cremosa, cabulosa, crocante, quentinha, gratinada Grita o que? Música Na moral, levanta a mão, vem a primeira vibe da tarde Levanta a mão, hein? Levanta a mão, hein? Ó, pra todas as minas primeiras e pra todos os cabra da peste, diga zona, peste, peste Pra todas as minas primeiras e pra todos os cabra da peste, diga zona, peste, peste E vem, e vem, e vem, e vem A, C, veio de Campinas, mas tá ligado que eu mando improvisado Eu só no que, veio de Campinas, mas Zé Polvin é mato e esses dois hoje vão ser carpinados É o estado, causa o alvoroço, Zé Polvin é mato e eu sou chumbo grosso Pego a visão que você é um comédia, porque eu sou chumbo grosso, não tô na sua média Mano, eu te mato aqui no caminho, você não é chumbo grosso, você vai morrer sozinho Porque na leste eu sei que um rep eu sou o caminho, pensei que era chumbo grosso, mas só era estralinho Não era estralinho nem ratinho, eu sinto o cheiro do queijo argumento com ouzo nesse caminho Por isso que agora eu dizimo, entre Campinas tem as minas, mano, as mora e os trilhos Tipo, mano, não sabe, eu vou além, mas cê percebe isso, tem todo lugar também Cê tava com a faca o queijo, mas aí cê eu respeito O queijo eu joguei fora e a faca foi no seu peito Eu sou pique o queijo reto e então eu tô esperto Faca no meu peito, eu tô de braços abertos Porque eu faço frio, quando eu subo no palco, grito lá pro braço pra me apaldir É legal, meu filho, mas esse é o legado E quando cê rima com o pequeno, de braço cruzado Isso que eu falo, eu vou ter que te falar Cê é um rato, te peguei no seu lugar A faca atingiu o meu peito, o seu vacilão Escorreu o sangue e lágrimas foram ao chão Mas o que me salvou foi a antecipação E quando dobrei os meus joelhos, fiz minha oração Difícil, hein, do trânsito, tá por reto Tá por reto Vamos lá, hein Por onde? Não, é jurados primeiro, né? Vamos lá Jurados em 17 3, 2, 1 É Nogueira e Santoriú para a próxima paz Mais barulho pro PS, família Então tem barulho Com o PH, certo?